Olá, meus amores! Estou eu aqui de novo, professora Quitéria, professora de Física, para ajudar vocês aí nesse caminho até vocês chegarem no Enem, hein? Venha fazer parte dessa nova história. Bom, você já conhece o nosso canal, você já está inscrito e você sabe que já tem outras duas aulas de calorimetria aí para você curtir. Visualize aí, dá uma olhadinha, estuda, porque vai precisar para essa aula aqui de estudo dos gases, tá? Então, nossa aula de hoje é sobre estudo dos gases, aula fundamental, meus amores, como que está caindo calorimetria e termodinâmica no Enem. Você tem que saber, tá? E como é um conteúdo geralmente intuitivo, é bom para você saber, para você pontuar. Então, vamos lá, estudo dos gases. Os gases, eles têm três principais características. A primeira delas, pressão. Depois, volume. Depois, temperatura. Essas são as três principais, tá? Você sabe, já assistindo pelas aulas aí, que eu sempre bato na tecla de unidade medida. Mas não sou eu não, gente. São as provas seletivas. O Enem, ele tem essa característica de, mesmo que você saiba a fórmula decorada, se você não saber trabalhar as unidades medidas, você vai errar a questão. E tem caído muito o quê? Eles fazem manipulações de forma que coloque o item errado, mas você consegue chegar naquela resposta. E você está jurando que está acertando. Mas como você não fez a transformação da unidade medida, você errou a questão. Então, vamos lá conhecer as unidades medidas dessas três principais características dos gases. Então, nós temos a pressão, que no sistema internacional é o Newton por metro quadrado, tá? Tem outras unidades. Tem o ATM, tem o Pascal, mas se for trabalhar nessas unidades, ele vai te dar o fator de conversão, tá bom? Aí nós temos o volume, metro cúbico, mililitro, litro, centímetro cúbico, tá? Mas você pode deixar em metro cúbico, que é do sistema internacional. Pronto, para por aí. Foi pressão com várias unidades de medida, volume com várias unidades de medida, mas a próxima característica, que é temperatura, só pode ser em Kelvin. Gente, só pode ser em Kelvin. Cuidado, não cometa o erro de se ele te der em graus Celsius, você não transformar. Transforma para Kelvin, tá? Então, vamos lá. Misturando essas três características, nós temos duas relações principais, tá? A primeira relação é quando você leva justamente só essas características do gás. Só essas características, nós temos um gás que ele vai ter uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial, tá? Aí acontece alguma coisa. Ou ele recebe calor, ou ele perde calor, recebe energia, perde energia. Acontece alguma coisa no meio do caminho, que ele vai atingir outros valores de pressão, de volume e de temperatura. Quando falar só sobre essas características, cara, é certeza, você vai fazer, utilizar essa fórmula aí, né? Que é a famosa PVT-Povotol, né? Essa aí ninguém esquece, todo mundo sabe. Só sabe utilizar, pega as características do gás. Mas pode acontecer também, que aí ele não vai utilizar só as características do gás, pressão, volume e temperatura. Ele também vai utilizar as características do gás e as partículas, quantidade de partículas. Isso é levando em consideração as quantidades de partículas. Qual é a relação? Você vai pegar essas mesmas características do gás, pressão, volume e temperatura e número N, número de partículas, que é o número de mols, né? Os químicos falam que é o número de mols, tá? Isso aqui é o número de partículas. E aí nós temos R como sendo a nossa constante universal dos gases. E essa constante, ela tem três valores possíveis, que tem dois mais famosos. O terceiro quase nem é utilizado, tá? Os dois mais famosos. Então nós temos aqui o R quando ele vale 0,082. Aí o aluno fala só 0,082? Gente, cuidado! Você só vai usar esse 0,082 se a pressão estiver em ATM e o volume estiver em litro. A pressão estiver em ATM e o volume estiver em litro. Tá bom? Presta atenção nas unidades. Mas se a pressão estiver em N por metro quadrado e metro cúbico, você pode usar esse aqui porque sistema internacional de medidas e o Joule, sistema internacional de medidas. Então você vai usar o 8,31, tá? Presta atenção nas unidades. Esse carinha aqui quase a gente não usa, mas também é uma unidade possível, duas calorias por mol Kelvin, tá? Então continuando aí, aí eu falei pra vocês que o gás, ele vai receber e perder energia, vai acontecer alguma coisa e aí ele vai alterar os valores de pressão, volume e temperatura. E nisso a gente pode estudar quatro transformações, onde as três principais eu coloquei aqui. As quatro transformações são pressão isobárica, isovolumétrica, que também pode ser chamada de isocórica e isotérmica, tá? Nós também temos a adiabática, mas isso vai ficar pra um próximo capítulo, pra um próximo vídeo. Acompanha o nosso canal que quando vai sair, vai sair a nossa aula de termodinâmica, onde eu vou falar sobre essa transformação adiabática. Bom, então a nossa primeira transformação é a transformação iso de igual, bárica de pressão. Então vamos lá. Na transformação isobárica nós temos a pressão constante, tá? Então a gente pega a primeira relação, piviti, polvotó e a pressão vai ser a mesma no estado inicial e a mesma no estado final. Então a gente pode, ó, fazer o quê? A gente pode simplificar. O que vai sobrar? Então pra uma isobárica, a primeira relação ela fica com a cara de, desculpa, V1 sobre T1, que é igual a V2 sobre T2, tá? Então essa seria a cara de uma transformação isobárica para a nossa primeira relação. Levando em consideração a segunda relação, que é a pressão, volume, N, R e T. O que que a gente tem? Aqui a pressão é constante. Então tá aqui multiplicando, vou passar pra cá dividindo, ó. Vai sobrar aqui o volume, que é igual a N, R dividido por P vezes T. E a gente pode fazer as conclusões. Se o gás estiver confinado no recipiente totalmente fechado, não tem como o número de partículas vazar, né? Então o número de partículas é constante. O R, constante universal dos gases. E a pressão que é isobárica é constante. Então tudo isso aqui é constante. Olha o que a gente pode concluir. Se o volume aumenta, a temperatura aumenta, porque elas são diretamente proporcionais. Se a temperatura está diminuindo, o volume também está diminuindo, né? Porque elas são diretamente proporcionais. Bom, aí nós temos a nossa segunda transformação que é a isovolumétrica ou pode ser chamada também de isocórica. É volume constante. Como que fica? Então volume constante nós temos no estado inicial, no estado final, tá? A gente pega a nossa primeira relação, coloca aqui. Aí o nosso volume é igual no começo e no fim. Então a gente pode fazer o que? Simplificar. Então pra uma isovolumétrica vai ficar P1 sobre T1, que é igual a P2 sobre T2. Essa é a cara da fórmula para uma isovolumétrica. Pegando a nossa primeira relação, foi assim. Como que vai ser na segunda relação? Segunda relação agora é o volume, que é constante. Tá aqui multiplicando, vou passar pra baixo dividindo. Vai ficar que a pressão é igual a constantes se dividindo ou se multiplicando vezes a temperatura. Como isso aqui tudo é constante, constante vezes constante, dividido por constante, isso aqui é constante, não vai alterar nada. Então significa que elas são diretamente proporcionais também. Se a temperatura aumenta, é porque a pressão está aumentando. Se a temperatura diminui, é porque a pressão está diminuindo também. São diretamente proporcionais, tá? Já a nossa última transformação de hoje, porque ainda tem a diabática para próximos capítulos, é a isotérmica ou isoterma também. Pode ser conhecida assim. É onde a temperatura é constante. Então a temperatura é constante, nós temos o estado inicial, o estado final. Você simplifica as temperaturas e para uma isotérmica P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Essa é a cara para uma isotérmica, uma isoterma. Aí o que você vai fazer? Pega a primeira relação, né? Compara a primeira relação. Aí você tem pressão e volume e aí nós temos aqui, ó, número de partículas, R vezes T. Olha só o que eu vou fazer. Como isso aqui é constante, eu vou pegar esse V que está aqui multiplicando, vou passar para lá dividindo. Vai ficar P, que é igual a constantes dividido por V. E aí elas são inversamente proporcionais. Se eu aumentar a pressão, é porque eu estou diminuindo o volume. Se eu aumentar o volume, eu estou diminuindo a pressão, tá? Isso porque elas são inversamente proporcionais. Bom, feito isso, vamos olhar as características dos gases. Aliás, desculpa, as características dos gráficos. Vamos olhar os gráficos. Na isobarca eu posso lembrar que a pressão é constante, então temperatura e volume vão variar. Então eu vou primeiro pegar a gente temperatura com o volume, tá? Então temperatura por volume, eles vão variar, eles variam de forma diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Como não pode existir o zero Kelvin, senão vai cair por terra várias leis da física, aqui é indicado como três pontinhos, tá? Só aproxima, mas não baixa no zero Kelvin. Então diretamente proporcionais. O volume aumenta ou diminui, porque a temperatura aumenta ou diminui, tá? Agora eu vou pegar um gráfico de pressão por temperatura. Então aqui, pressão por temperatura. Lembrando que a pressão é constante, três pontinhos, porque não pode atingir o zero e constante. Então a temperatura aumenta ou diminui com a pressão ficando constante. Aí nós temos também, se eu quiser pegar, pressão por volume. A pressão é constante e mesmo o volume aumentando ou diminuindo, tá? Pode acontecer também que é uma transformação isovolumétrica. Eu tenho que lembrar que temperatura e pressão variam de forma diretamente proporcional. Então, ó, temperatura e pressão vão variar de forma diretamente proporcional. Se a pressão aumentar, temperatura tá aumentando também. Diminuir, pressão também tá diminuindo, porque elas são diretamente proporcionais. Aí nós temos também, se eu pegar volume por temperatura, ó, volume por temperatura. O volume tem que ficar constante. Então, ó, três pontinhos, constante. Então a temperatura aumenta ou diminui, mas com o volume permanecendo constante. Aí nós temos também, se eu quiser pegar, o volume por pressão, ó, volume por pressão. Não interessa, o volume tem que ser constante. A pressão vai aumentar ou diminuir, mas com o volume permanecendo constante. Por último, nós temos a isotérmica. A isotérmica é a temperatura que é constante. Se eu pegar um gráfico de volume, de temperatura por volume, ó, temperatura por volume. A temperatura tem que ser constante independente dos valores que o volume atingir. Vou pegar um gráfico de temperatura por o próximo, pressão. A temperatura vai permanecer constante independente dos valores que a pressão atingir. Mas se eu pegar um gráfico de volume por pressão, ó, um gráfico de pressão por volume. O que nós vamos ter? Nós vamos ter uma, essa curva, tá? Então o que que a gente consegue enxergar? Se for nesse sentido, eu tô tendo uma diminuição da pressão, ó, a pressão tá diminuindo, mas com aumento de volume. E se for o contrário, eu tô tendo um aumento de volume, ó, desculpa, uma diminuição de volume com aumento de pressão. Porque no slide anterior você viu que elas são inversamente proporcionais, então é curvado. Por ser curvado, são razões matemáticas que talvez em um outro momento a gente trabalhe e explique sobre isso. Mas é uma dúvida que você pode tirar a qualquer momento, mandando aí pra gente nos comentários do YouTube, tá? Com certeza eu vou esperar e responder a sua resposta. Então, nós temos as nossas primeiras questões. Como eu falei pra vocês, tem caído muito, tudo relacionado a calor, a gases, a termodinâmica. Então aí nós temos a nossa primeira questão, que é do Enem de 2016, que é uma questão super atual. Se eu não me engano, ela foi da segunda aplicação do Caderno Rosa e ela era a questão número 73. E ela fala sobre o motor de quatro tempos, tá? Então vamos analisar. Ele fala o seguinte, o motor de combustão interno utilizado no transporte de pessoas e cargas é uma máquina térmica cujo ciclo consiste em quatro etapas, né? Então aqui é a admissão, compressão, explosão, expansão, ó, tá vendo que é uma coisa só? Explosão, expansão e depois escape. Essas etapas estão representadas no diagrama da pressão em função do volume. Pressão em função do volume. Nos motores, a gasolina mistura ar-combustível entra em combustão por uma centelha elétrica. Para o motor descrito, em qual ponto do ciclo é produzida a centelha? Ó, isso aqui não existe, eu que coloquei só pra explicar. O que tinha nas alternativas, o texto e também a parte do gráfico. Era isso que existia. Então vamos analisar. Primeira etapa é a admissão. Então começa aqui, ó, tá no ponto A. Então o que que a gente tá tendo? A gente tá tendo o mesmo valor de pressão, né? Então aqui, ó, tá tendo a admissão, ele tá entrando com o nosso fluido. E aí tô tendo pressão constante, a pressão ali não tá sendo alterada, eu só tô colocando o fluido. Só que eu tô tendo, ó, aumento de volume. Então com certeza não vai ser no ponto A, que é o processo de admissão. Não é no ponto A. Beleza. Depois que esse fluido entra aqui no nosso motor, o que que vai acontecer? Vai ter o próximo passo que é a compressão. Ele vai comprimir o fluido e quando comprime o fluido, você tá diminuindo o espaço entre as partículas. Se você tá diminuindo o espaço entre as partículas, elas têm menos espaço pra caminhar, então elas vão se chocar mais. É o choque que aumenta a pressão. Então o que que tá acontecendo? Duas coisas. Primeira delas, você tá diminuindo o volume, ó, diminuindo o volume. Aqui, ó, o volume, ó, você tá diminuindo o volume. Além disso, diminuir o volume, ó, o que que tá acontecendo? Tá subindo, então você tá aumentando a pressão. Então não é no ponto B, porque ele tá diminuindo o volume e aumentando a pressão. É isso que tá acontecendo aqui, processo de compressão. No terceiro, seria a centelha. E aí muitas pessoas ficaram entre pontos C e D. Mas vamos analisar aqui. Quando há a centelha, o que que tá acontecendo? É a explosão. Num momento muito rápido, quando ocorre a explosão, ele permanece, por um momento, com um volume constante. E quando há esse processo de explosão, como tem o aquecimento, existe um aumento de pressão vertiginosa, porque você tá aquecendo, então você tá aumentando a energia entre as partículas, então elas vão se chocar mais. Então olha só, aqui que tá tendo a centelha, que é justamente a pergunta dele. Nesse ponto, depois que diminuiu, aí vai ter a explosão, né, que é o que a gente tá querendo saber. Eu vou ter um aumento vertiginoso na nossa pressão, porque aqui tá tendo aquecimento e isso tá acontecendo em milésimos de segundo, a um volume constante. Olha como é que ele fala aqui no terceiro tempo. É explosão e expansão. Aqui tá ocorrendo a explosão. O próximo seria o que, ó? Expansão. Tá aumentando o volume. Então não é aqui, porque aqui já tá tendo a expansão. Então é antes disso. Então é aqui. Nesse ponto, C há a explosão e depois há o que? Aumento vertiginoso da pressão. Então a nossa resposta seria a letra C. É no ponto C que tá ocorrendo a nossa explosão, tá? Vamos pra nossa próxima questão. Nossa próxima questão é da prova de 2014, tá? Porque eu queria mostrar pra vocês como é constante o aparecimento desse tipo de conteúdo, que você não pode deixar de estudar. Que é estudo dos gases, termodinâmica, calorimetria, e tudo relacionado a calor. E como geralmente é um conteúdo intuitivo, é certeza que você vai pontuar. Então vamos lá. Questão de 2014. Ele fala assim. Um sistema de pistão contendo um gás é mostrado na figura. Sobre a extremidade superior do êmbolo que pode se movimentar. Gente, falou que o êmbolo pode se movimentar se o corpo ganha, se a substância ganha energia. Quando o êmbolo se move é justamente pra manter a pressão constante, tá? Então vamos lá. Movimentar-se livremente sem atrito encontra-se em um objeto. Tá aqui o objeto. Através de uma chapa de aquecimento, tá aqui a chapa de aquecimento, é possível fornecer calor ao gás com o auxílio de um manômetro. Medir sua pressão. A partir de diferentes valores de calor fornecido, considerando o sistema como hermético, o objeto elevou-se em valores de ΔH. Então tá aqui, ó, ΔH, só que aqui nós temos ΔH pra este... pra esse gás aqui e ΔH pra este gás aqui, M. Como eu vou mostrar no gráfico. Foram estudados separadamente quantidades equimolares para tudo. Para tudo. Admite que você já ouviu esse negócio. Falou partícula, então você vai utilizar a segunda relação. Se ele falar alguma coisa relacionada à partícula, mol, alguma coisa, segunda relação. Então você já sabe por onde você vai começar, tá? Então vamos lá. Equimolares de dois gases diferentes, denominados M e V. A diferença de comportamento dos gases no experimento decorre o fato de que o gás M, em relação ao V, apresentar... Então vamos lá, vamos pensar no gás M. O que o gás M tem? Olha, na segunda relação era pressão, volume, temperatura e número de partículas, que são equimolares. Então vamos lá. Pressão do gás M vezes o volume do gás M é igual ao número de partículas. Eu vou deixar só N porque é igual. Vezes o R e o R também é igual para os dois gases, que é a constante universal dos gases. Vezes a temperatura de M, né? Como que ocorre a variação do volume quando aqui dentro está o M? Então vai ser a pressão de M vezes a variação do volume de N é igual a NR vezes temperatura de M. Como que você calcula a variação do volume de M? Variação do volume, você calcula assim, ó. Você tem a área da base vezes a altura. Mas aqui é um volume constante, né? A área da base vai ser fixa. O valor é o mesmo que vai variar. Então aqui é a altura, porque aqui é o êmbolo que está subindo. Então onde tem volume eu vou encaixar isso aqui. Então a pressão do gás M vezes a área vezes a variação de altura é igual a N, R e a temperatura de M. Olha só. O que eu vou fazer? É a altura que está variando. A área é constante. A pressão, foi o que eu falei para vocês, se o êmbolo se mexe é porque a pressão é para ser mantida constante. Aí R é constante no universo dos gases, N é constante porque o êmbolo está fechado, não está vazando o número de partículas. Então eu vou deixar a constante tudo pertinho. Então olha o que nós vamos ter. Nós vamos ter variação de altura é igual a N constante. Opa, aqui já não está funcionando mais, vou pegar o laranja. O N, que é constante, vezes o R, que é constante, dividido por pressão de M, que é constante, e a área do êmbolo, que também é constante. Desculpa, a área do cilindro, que também é constante. Vezes a temperatura de M. Olha só o que você pode concluir. Que essa altura aqui só está aumentando, só está variando, porque a temperatura de M está aumentando. Mas ainda não deu para calcular muita coisa, não. Agora você vai pensar o seguinte, se está tendo variação de temperatura, qual é o tipo de calor responsável pela variação de temperatura? Se você está acompanhando as aulas aí do nosso canal, da Universidade Aberta de Loura na Brizola, você sabe lá em calorimetria que eu falei que se houver variação de temperatura, nós estamos falando de calor sensível. Então vamos analisar o calor sensível? Então vamos lá. Então o nosso segundo pensamento aqui. O calor sensível de M é igual à massa de M, vezes o calor específico sensível, vezes a variação de temperatura sofrida por M. É isso que aconteceu. Aí nós vamos fazer o seguinte, esse carinha aqui, M vezes C, tudo isso aqui nós chamamos de capacidade calorífera. Então eu vou substituir isso aqui, é a capacidade térmica, tá? Então aqui, ó, vou colocar a capacidade térmica. Então, capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Só que essa quantidade de calor que foi fornecida durante esse processo, essa quantidade de calor fornecida por esse processo é constante. Então eu vou passar a capacidade calorífera que está aqui multiplicando para cá dividindo. Então o calor de M dividido pela minha capacidade calorífera é igual à variação de temperatura sofrida por M. Olha pra cá. A variação de temperatura não foi positiva? Não aumentou? Então aqui aumenta em M. Se a temperatura em M aumenta e elas são inversamente proporcionais, a capacidade calorífera de M é menor. Ou seja, ele recebe muito rápido e também ele perde muito rápido o calor porque a capacidade dele segurar calor é muito ruim. A capacidade calorífera dele é muito inferior, muito menor. Então aí a nossa resposta seria a letra E, menor capacidade calorífera em relação ao gás V. Bom, nós temos a última questão de hoje e é também super atual. É do Enem de 2015, do Caderno Amarelo, questão 51, que é mais uma vez demonstrando que o Enem se preocupa com o seu dia a dia. Última questão. Uma pessoa abre uma geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira, né? Antigamente, né, que é na minha época, tinha uma comunidade no Orkut que falava assim, abro a geladeira pra pensar, né? É o que aconteceu. A pessoa abriu a geladeira, olhou, pensou e fechou. Aí se lembrou, eita, não, eu quero tomar um suco. Aí tenta abrir a geladeira de novo, só que ela sente uma dificuldade. Quem já passou por isso em casa? Então, em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente. Mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que a habitual. A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre por quê? Vem cá, você escutou moléculas? Você escutou partículas? Você escutou número de mols? Não. Então, você vai utilizar qual relação? A primeira, o tal do P-20, P-Votor. Você viu? Sou cantora. Só não sou famosa porque eu não quero. Então, vamos lá. Vamos, então, pegar a nossa primeira relação. P1, V1, T1, que é igual a P2, V2, T2. Aí você fala assim, né? Vou começar a pensar, tá? Já sei, a professora falou que se não tiver molécula partícula, já sei que é a primeira relação. Beleza, vou pensar, então. Abri a geladeira. Abre. Aí o que vai acontecer? Aquele gás que está ali, a temperatura ambiente, vai entrar dentro da geladeira. Quando ele entrar dentro da geladeira, ele vai entrar com uma pressão externa e uma temperatura externa que são maiores, né? A temperatura externa, com certeza, sabe que é maior porque é a temperatura da geladeira, né? Em relação à externa, enfim. E aí o gás, ele vai entrar dentro da geladeira que a geladeira tem um volume constante. Beleza, fecha a porta. Quando você fecha a porta, aquele ar permanece no volume constante. Então, aqui, ó, a gente já sabe que vai ser uma transformação isovolumétrica, tá? E o que aconteceu com o gás? O gás, isso aqui já ficou, ó, é o mesmo, do início ao fim. O que aconteceu com a temperatura do gás? Temperatura do gás diminuiu. Para esse sinal de igualdade permanecer verdade, o que tem que acontecer com a pressão interna? Ela tem que diminuir. E aí você acha a alternativa? O que que acontece para você ter que fazer essa força habitual maior? A pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. E aí você consegue marcar tranquilamente a nossa letra D. Bom, gente, é isso. Agora eu só quero que vocês percebam que no nosso edital lá da prova do Enem, ele sempre vai falar sobre competências e habilidades. E aí nós estamos trabalhando mais uma vez a competência de número 20, que é caracterizar causas ou efeitos de movimentos de partículas e substâncias. Objetos e corpos celestes, a gente deixa isso aqui para mecânica, né? Bom, e aí nós também estamos trabalhando a habilidade 21, que é utilizar as leis da física e da química, tá? Para você entender processos relacionados à termodinâmica. Gente, é isso. Um beijo. Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!